Um arco, né? Um arco pra Matão. Qual é a cidade que não quer ter uma faculdade de medicina, faculdade que vai trazer pra nós aqui 500, 500 alunos que vai fomentar o comércio? Agora, eu fico muito chateado de eles começarem a falar mal do prefeito na tribuna, né? Porque é fácil, né? Chegar lá pro cara, ô, você não sei o que na tribuna, por que não vai lá lavar roupa, lavadeira, lavar roupa lá no tanque, não é? Agora, o prefeito é obrigado a ficar pedindo autorização pro hospital? É uma ilha? O hospital ganhou o fórum ali, não sabe nem o que eles vão fazer com o fórum. Com aquele baio daquele terreno que custa de 15 a 20 milhões. Agora, o hospital quer o HBA também? Pra fazer uma sociedade com a Uniara? Ah, tenha paciência. Nós somos sérios aqui, nós estamos tratando de um negócio sério. Estamos tratando de uma faculdade séria que vai trazer benefício pra nossa cidade. Nós não estamos aqui atrás de picuinha, não. Nós não estamos aqui atrás de nhenhenhen, não. Mimimi, não. Nós estamos aqui pra defender a população. Qual é a cidade no mundo, no Brasil, no Mercosul, que não quer ter uma faculdade de medicina? E aí, o irmão do presidente do hospital fala que o hospital não vai atender mal o povo. Não atenda. Vamos ver, não atenda. Em vez de querer fazer uma parceria, não. Ameaça os vereadores pra votar contra, porque esse hospital não atender mais ninguém. Aí vem o doutor Luiz, um cara que fala que vota tudo que é bom pra Matão, e vota contra uma universidade em Matão, ele vota contra, porque o hospital não participou. O hospital participou sim, só que o hospital queria ser sócio. Essa faculdade uniara, que hoje foi aprovada, uma realidade, um marco do prefeito Edinário, vai investir mais de 11 milhões naquele prédio do HBA que estava jogado aí. E tem mais. A prefeitura já pagou pro hospital mais de 15 milhões já nesse mandato. Então, essas conversinhas de ameaça, nós estamos até por aqui. Nós estamos aqui pra trabalhar sério em prol do povo. Parabéns, prefeito. Parabéns aos vereadores que tiveram, que não são marionete nem pau mandado. Manda no mandato votar em prol de Matão. Votar a favor de Matão. Parabéns aos vereadores que falaram sim.